Máia 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 Váia A Mãe você está fazendo isso. A Mãe você está fazendo isso, depois! A Mãe você está fazendo isso. Não, não, não. Não se torna para você. Onde está você? Tchau, tchau, tchau! Vamos! Não! Vá, não. Se vai ir, não! É? Se me não vai comer, não é? Se vai. Se vai me ver. Não vai me ver se ele... Mi nome. Mi nome. Nhama! Si ama, o que é isso? Ah! Não! Vamos, não, cara! Não! Não! Vamos de ir lá! Não! Ah! 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 Você tem como um homem, Mãe? Você tem um homem que diz que há. Oh, Mãe, como é? O meu irmão, ele vai. O que você quer? O que? Ah, é você, diz o que é? Eu não sou de que nem em... A CIDADE NO BRASIL RGONNA, DOESN'T CIDADE NO BRASIL I THINK THEIR WHEEL ISN'T CIDADE NO BRASIL RANDONLINE OURA I THINK THEIR WHEEL ISN'T CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Ainda, você não sabe se chorar, não? Você não sabe se chorar, não. Você não sabe se chorar. Você não sabe se chorar, filho-o. Ainda a seus carros, não sabe se chorar. Você não está com nada, não é? Ah... Hum... Deco-la-gã-n-e-vã-n... Oh... O meu é, não é? Deco-la-gã-n-se-pá... O que eu estou com a... Deco-la-gã-n-se... Mano, Senhor! Eu disse! E, ela se sentou-se-se... Aham? Pará-la-la cooler? Sozinho! Claramente o desco! Estou inca bonita! Ura dedina estat whatcéto a distância... Bom dia-hab-habもし 있을co? Não fui alcançar vaga, querido. Eu sinto certo. Não é unha estranha... Arி-hab se relaxing... Hum? Não é ol Floyd Ring. Hahahaha Mendoza oubre de um velho Aja dana jata Sikta a gama Má jata dana vidha Na vidha Shintia Naya jire Gão de ti Letheka vira oubre de um velho Soitre ninguem Esse se é a eca sable nem uma Mávê Hahahaha Já? Sable nem uma Núnu Ei Mávê Sable nem uma Por favor Sable nem uma Sao giommure Alô Padmã Páma T uma Watchout Watchout Young de Delgado You better watch out My name is Sablegli Mávê And here is the logup If any one of you go against the law I'm going to put straight to the jail. Do you understand? I'm going to put straight to the jail. 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 Não há mais uma casa. Mas? Não há mais uma casa. Vai ter uma casa 내일 daqui. Mas a gente vai visitar. Tem você aqui? Tem que ser? Tem que ser? Não! Tem... Não há mais uma casa! Não há mais uma casa! Então, você vai para a sua casa. Não tem problema. Não tem nada antes antes da船. Determinei. Beleza-vamos de onde rai. Atenção de onde rai. Estamos dizendo que não tenham retraso. Bom, eu agora. Não aprendemos de profissão. Você não aprende a sua vida. Você não aprende a minha vida. Você não lembaria. Não, 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 não. Mãe, você vai me dar? Você vai me dar? Eu não vou me dar uma olhada, não é? Eu não vou dar uma olhada, mãe. Você vai me dar? Você vai me dar? Que? Você... Eu não vou dar uma olhada, não é? Eu não vou... Eu não vou dar um olhada, mas... Além da Buddha. É... Você vai vir found somewhere? É... E aí eu vou pegar. Ok, eu vou pegar. A нем do que eu não vou pegar. A gente não viu. Quando eu estou aqui no dia, eu vou pegar. É isso aí. Eu não vou pegar. Eu não vou pegar. Amém. Bandoce, Bandoce. Amém, Bandoce. Só que tí, Mongé. Bandoce, Bandoce, Bandoce... Mãeo, menem aqui! Remove. Euo violence, Thi. Posה, żeby te prophet에... Iần't są duch númeroslümy. What are you doing here? Oh... Tchau. Há, que já vai? Ti, a pessoa quer? Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vindo, minha mãe, a homem o soma de verdade. Eu não sei o que vai. Perdoa lá, Lutlado. Tchau, já disse, assim, em dia a B. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se não é assim, eu não vou pegar aqui. Você não tem mais aqui. Eu não tenho que ir para o que você está fazendo. Eu não tenho que ir para você. Eu não tenho que ir para você. Isso, não é? Como se diz Dílgó, quando não dava, espera de mim? Dílgó, ele é uma pessoa mais alta, que não tenha certeza. Dílgó, está aqui. Dílgó, você está aqui mesmo? Então, você não tem nada que me lembra? Dílgó, você está aqui né? Não, 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 não. Ah, ah... Ação, meu Deus. Ação, meu Deus. Eu quero truthir a vida da vida. Eu quero te dizer pra você. Você tem um almoço para seu trabalho. Come on. Então vamos. gore a vida. Ai, ai... Veja lá... Como vai? Como vai? Você não vai lá? Você já vai lá, cara? Oi, você já vai lá? Você vai lá? Você já vai lá? Como eu fomei? Você já está o meu pai? Tchau, tchau. Eles vão me ver ninguém. Eu tenho que sair daqui enquanto eu estou mais tentando. Ah é que... Non me engano é, muito mais eu. É isso aí. Eu tido que você atrasasse. Só não me engano, muito coisinha. Eu tenho que entender o que você está acontecendo. O que é isso? Eu não faço mais nada. Se disser no cair, não faço nada. Eu não faço nada. Eu não faço nada nada. Eu não faço nada. Eu não faço nada. ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Já não? Já não. Já não. Oi, oi? Oi, oi, oi? Oi! Oi, oi? Oi, oi? Oi... O summer attaura, Tinal. Isso é ruim, oi? Você é quebe usar a mão? Mm… 美, você vive ar? Ah, isso é Eu odeio. A ver, que onde é? Bello, que foi! Como você saiu, amor? Amém, meu rano. Meu pai, meu pai, não vai voltar pra eles agora. Que você vai me dar para mim? Cora você vai me dar para mim? Bom, que você vai me dar pra mim? Está só isso, está só você. Eu vou dar para mim. Você vai me dar para que eu estou livre. Ele tem que ir embora dele agora. E eu vou estar aqui agora. Que você vai nos derrindo? Ele também é assim. Ele ainda não é queimando. Elas não vão ser capazes de mudar para o extravajamento. Ela está chegando mesmo. Nós estamos chegando mesmo. Ela está chegando mesmo. Agora está iremos entrando. É o que eu tenho aqui. O mundo está chegando mesmo. É o que ele está falando. O mundo está ficando errado. Por favor, o mundo está chegando. Ele está falando dele. O que é? O que é? O que é isso? Você me chama... O que você quer? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha! Eu não sou ele mesmo! Ei! O que é isso? Não tem um dia. Tá nessa? Coisa assim? É que eu lembre a gente pra gente ficar pra lá? Não. Né, eu te imagino a gente? Né. Né, eu te imagino a gente tomar esse ano né, ai, não a gente ficaria aqui mesmo. Eu te imagino a gente ficar com isso. Né? Diga, eu sei lá. Não, eu acho que você não tinha nada, eu não tinha nada. Eu não tinha nada mais, eu não tinha nada. Sim, sim. Eu não tinha nada. Sem dúvida, você não consegue. Eu não tinha nada, então eu vou. Então, eu vou. Olá, como é? Eu estou feliz. Nelão, desde o mesmo vídeo. Não é? Porém, não há como a gente não se vê. Porém, não se vê em casa. Você não sabe como se vê. Você não sabe como se vê. Você sabe como se vê. Você é o meu chão. Eu não sei como se vê. Contra o Aguinho Califón de Defesa Vamos! Vamos Surprise! 93. Mais, mais? Você não sabe? Porque ela tem uma sensaçãogetada e ela tentou. Mais não se lembra. Não tem que você fazer o médico, não é quebrou? Ah! Nisso é que eu sou que os meus amigos fizeram muito mais e não me deram. Você está? Essa é minha vida bem. Por que não, Renato? Isso mas o que eu falo com isso, na verdade, a gente vai ficará no arco. Ah... Então, eu fiz a minha barra. O que é isso? Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá. O que você está fazendo? 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 O que você está fazendo?